Música Fala aí senhores, tudo tranquilo? Vamos começando mais uma oficina mecânica Nosso primeiro de julho, nosso sábado aí, tá meio friozinho por canoas Vai começar na sequência, na verdade Antes eu queria aproveitar o momento mais ilexe aqui, que a oficina ainda não abriu de fato Pra mostrar pra vocês umas pecinhas da Iguaçu que chegou aqui pra gente, ó Vamos virar aqui? A média de 10 graus, não pode faltar Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da oficina Diego Velocímetros Tá? Como eu já mostrei aí no vídeo da AutoMEC passada, né? A Iguaçu aí, tá injetando um novo material pra essas carcaças Esses módulos plásticos aqui, ó Onde fica a válvula termostática, né? Sensor de temperatura, nesse caso aqui é uma linha da Ford Aqui tem um módulo Volkswagen E o que eu achei muito bacana aqui Até tirei o sensor de temperatura pra mostrar pra vocês É que esse outro lado aqui, ó Como pra nós aqui no Brasil não é utilizado, né? Isso aqui utiliza só no motor a diesel, normalmente Eles, em vez de botar um tampão aqui, eles fecharam de vez Muito bacana Um material que só em pegar ele na mão a gente já vê a diferença, né? Da qualidade Material bem mais duro, mais pesado, na verdade E a Iguaçu promete, então, agora acabar de vez com esses problemas aí Que a gente vinha encontrando Tá? Eles mandaram pra nós aqui vários outros, na verdade Né? Aqui tem linha Fiat Aqui linha Fire Evo Né? Fire Evo mais um igual Ali Fiat Palio Ponto Corsa Né? Essa aqui é aquela válvulazinha metálica que foi atrás da corredentada ali Aqui também Mais um Então veio bastante coisa pra nós Aqui veio uma linha Volkswagen um pouco mais nova também Fox Cor G5, G6 Aquela turma ali Tranquilo? Então O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar bastante essas peças aqui Né? A gente utilizou já um módulo Ford Iguaçu Completo desse A lagosta aqui que o pessoal fala, né? Ó E não tivemos nenhum tipo de feedback negativo Tá? Sensores de temperatura Iguaçu a gente já usa há muito tempo Aqui na oficina já desde quando trabalhava só com painéis ainda Né? Utilizávamos bastante uma outra marca Mas começou a dar alguns probleminhas Probleminhas Esses que acontecem até hoje na verdade Então a gente sempre teve a preferência aí pela Iguaçu ou pela Valer Né? A Iguaçu tá um pouco mais fácil de encontrar que a Valer Dependendo do lugar E o bom É que o João da Iguaçu me apontou um distribuidor muito próximo aqui da oficina Que tem a linha completa da Iguaçu Tá? Então Lembrando que isso não é nenhum tipo de patrocínio Nem nada Eu apenas combinei com isso lá na feira Pra eles me mandarem Algumas peças aí Pra gente botar então Em teste de fato E poder passar pra vocês do outro lado da tela Um feedback Positivo Ou negativo Quanto às peças Se tiver qualquer tipo de problema Alguma coisa A gente vai entrar em contato com a Iguaçu Vamos ver qual vai ser a posição deles aí Pra poder reparar Né? E a gente passa isso aí pra vocês também Isso é o mais importante Tranquilo? Bom De fato agora então Começando nossa oficina mecânica Bom Vocês lembram desse 207 aqui? A gente teve que substituir uma molinha Da tulipa do lado direito Aí do semieixo, né? Enfim Trocamos também o sensor de velocidade dele Tá? Aquele carinha Tá ali em cima Só que ele tá com uma certa dificuldade aí Pra funcionar Ele Funciona bem Só depois de quente Mais ou menos Tá? Então a gente vai remover ele fora aí Vamos ver o que que tá acontecendo Se for o caso De um defeito do sensor Lógico Entre a garantia aí Substitui sem problema nenhum Vamos lá Vamos arrancar a peça fora A gente informa pra vocês Sensor de velocidade Novo E o Não tão velho assim, né? Bom Girando esse sensor aqui Pelo pinhão A gente percebe Parece um tipo de empeno No sensor Tá? No eixo que fica lá dentro Já esse aqui não Esse aqui gira Bem livre Né? Bem linear Vamos dizer assim Não tem nada acontecendo com ele Vamos instalar esse novo aqui Esse aqui volta Pra garantir E acreditamos então Que acabou o problema Bom Chave ligada Vamos descer aqui então Até Peugeot Ele é um 2012 207 1.4 Vamos dar um OK Vamos fazer a nossa varredura Aqui Vamos ver se tem alguma coisa Ó Gerenciamento de motor Coerência de limitação De velocidade Piloto automático Falha temporária Tá? Isso aí tem a ver com o nosso Sensor de velocidade Lá embaixo Vamos ver se ele vai achar Mais alguma coisa Bom Vamos deixar ele fazer Essa varredura aí Às vezes demora um pouquinho A gente volta aí na sequência Beleza O carro tinha dificuldade Antes quando frio De passar de 10 a 20 km No horário Agora tá bem mais fácil A vida dele Cinquentinha Quarenta Setenta Noventa Perfeito Problema resolvido Bom Saiu o nosso Peugeot Aqui Entrou um Ecosport Esse Ecosport Aqui é um 2007 Pouco mais de 130 mil quilômetros Registrados no odômetro E tá com uma dificuldade Na marcação de combustível Lá no painel Não está marcando combustível A gente desmonta Então Bascula os bancos Chega aqui atrás Abre O nosso Acabamento Aqui E olha O que que o pessoal Fez Pra ligar Uma bomba de combustível Cortaram Os fios Fora aqui Do conector Furaram a flange E passaram os fios Por fora Tá Isso aqui Se não for Pra corrigir tudo Instalação elétrica Flange nova E de fato Então O sensor novo A ligação da bomba Corretamente A gente não vai mexer Tá Vamos passar aí pro dono do carro Carro Porque isso aqui Pra mim Já é o nível Master Da mão suína Tá Vamos passar o dono do carro A situação Se ele não autorizar Ele leva o carro Então pra uma outra oficina Porque desse jeito A gente se recusa A trabalhar aqui E olha o santanão 2001 Chegou aqui pra nós A gente tá Implicando aí Uma certa restrição Com alguns anos de carro Tá Carros basicamente aí De 2005 pra baixo A gente Aceita fazer manutenção Mediante o dono Trazer ele aqui na oficina A gente dá uma inspeção primeiro Né Enfim E então a gente faz aí A manutenção necessária Nós não estamos Prejugando o carro de ninguém Não estamos sendo Preconceituosos Com o carro de ninguém Só que tem situações Em que não compensa Mais da manutenção Principalmente do jeito Que a gente trabalha Aqui na oficina Tá O orçamento Se extrapola demais Até Empatando ao valor do carro Dependendo da situação Fica Uma situação meio complicada Entre mecânica E o dono do carro Porque a gente acaba passando O orçamento mais alto Porque precisa reparar Bastante coisa Conforme a gente vai desmontando Vai aparecendo muitas outras coisas Mas aí lógico Cabe ao dono do carro Decidir Se ele topa Desse jeito Ou não Esse Santana aqui É um que fugiu a regra É um 2001 Tem mais de 120 mil quilômetros Registrados no odômetro É um AP 1.8 Mas olha A integridade desse cofre aqui Tudo no seu devido lugar Tudo direitinho As mangueiras de radiador Não tem vazamentos É um carro muito bem cuidado Um carro que não foi negligenciado A manutenção dele Ao que se dá a entender Hoje ele vem aqui pra oficina Pra fazer uma troca Do líquido de arrefecimento Não é nem limpeza Observem É uma troca Do líquido de arrefecimento Pra poder receber um aditivo Cobe bacana Novinho E pronto Então Salvo algumas exceções A gente continua trabalhando Com carros De 2005 pra baixo Mas seguindo o critério Que eu passei pra vocês Olha aí que reloginho Grisado Coisa mais linda de ver Injeção eletrônica do carro Top A temperatura do motor agora Chegando próximo dos 60 graus Não tem avarias registradas Pressão de coletor Tudo funcionando correto Só vai deixar ele aquecer Um pouquinho Pra poder testar a sonda Né Mas Bacana Santanão Aqui tá de parabéns Vamos lá Vamos concluir a limpeza Do arrefecimento dele A gente vai pedir pro dono da época Passar aqui na oficina Pra mostrar também A questão ali da Da gambiarra que foi feita Né Pra gente ver o que ele autoriza a gente a fazer Acredito que pra hoje A gente não tem recurso Pra resolver isso aqui Mas Ao longo da semana A gente pega um dia na agenda Se ele autorizar A gente resolve Olha que imagem bonita Aí no termovisor Aqui um Santana 1.8 AP A nossa mangueira Superior do radiador Em 89 graus A inferior lá embaixo Com 81 82 graus Essa é a gente pegar lá A nossa bomba d'água Bomba d'água Por fora Acabou de ligar o elétron Tá na casa dos 101 graus Nossa mangueira lá de baixo Segue em 81 82 Tá arrefecendo Observem 78 Olha que bacana aí A troca térmica Né Aqui em cima 78 graus 77 E lá embaixo um pouco mais fria 73 73 70 Vamos ver como é que tá a temperatura Do nosso filtro de óleo ali Ó Temperatura Na carcaça do filtro Em 88 graus Temperatura aqui Da nossa bomba de direção 45 graus Né Não tem problema nenhum Se você pode observar Que ela tá até mais azul Ali na imagem Aqui o Daniel Alterou as válvulas Né A gente vai começar a observar então Uma queda na temperatura Né Ó A mangueira inferior lá Com 69 graus 70 A superior com 77 Né Aqui na Na saída da água 72 E a entrada aqui A mangueirinha já bem mais fria Ó Com 45 graus 40 Vamos passar aqui Vamos ver ó Uma coisinha bem quente aqui ó Ó o nosso coletor de escapamento Só deixar calibrar aqui Coletor de escapamento Mais de 290 graus Vai queimar a mão Se encostar ali Né Compensação O coletor de admissão 55 graus Muito show Ó Arrefecimento do nosso Santana Aqui tá quase concluindo Tá Só esperar Desligar o nosso eletroventilador Ali que tá ligado ainda Ó Desacelerou O Daniel Então vai inverter lá E a nossa aguinha já sai Bem mais limpinha ali ó Só que agora A gente precisa acelerar um pouco O motor Porque pode trazer Algum tipo de sujeira Pra fora Então vamos Mesmo acelerando Ele basicamente não alterou A cor da água Né Então depois deste Mais um enxave Já tá concluído Entra o reservatório de expansão Novo Aditivo E ele tá completão Olha a diferença Do reservatório velho Pro novo Né Agora sim Agora vai Pegar preço Vai aparecer o aditivo Bacana Vai dar pra controlar o nível Né Vai ficar Bem mais funcional aí Tem um aspecto mais jovial Aí no cara também Tranquilo Beleza O Daniel vai fechar A braçaleirinha ali E já vai entrar o aditivo sintético Olha que show aí Que diferença Com o reservatório novo Né Aqui pra fechar A conta Só faltaria Trocar esse fluid freight Por um ATE dot 4 Aí sim Esse reservatório É bem translúcido Aí fica Top dos toques Né Tá aí Vamos deixar ele funcionar Até disparar 2, 3 vezes O eletroentizador Né Tá ali a temperatura dele 92 graus Perfeito Só monitorar E logo logo O nosso Santanão aí Tá completo Beleza senhores Santanão aqui então Tá concluído Tá Passou no teste aí Funciona por conta Já sem problemas Aquece Arrefece bem Tá top Esse aí Concluído Beleza senhores Tranquilo Vamos prosseguindo Com o sistema mecânico aí Segunda-feira do dia 3 de julho Né Tá friozinho Por canoas Uma média aí De 9 ou 10 graus Por aí Tá meio gelado Na verdade Sorte que não tem vento Por assim dizer Então Tá tranquilo E o francês na semana Qual é? O primeiro Lembram desse 206 aí? 206 Teu 5 JP4 Né Motor 1.6 16 válvulas Só a gasolina ainda Porque ele é um 2003 Tá Esse aqui já é de cliente da casa Já na verdade E olha Posso dar quase certeza Pra vocês aí Que é o 206 Deste ano Mais inteiro Que pelo menos Já passou aqui pela oficina Isso sem sombra de dúvidas Vamos virar aí Ó Ele Ele vai fechar Pra vocês terem ideia 35 mil quilômetros Originais Tá E ele é de procedência Não tomou tombo No painel ainda Tá Isso aí De fato é dele mesmo Tranquilo O carro tá zerado Muito top E dessa vez Então aqui Vai trabalhar aí A parte de Suspensão dele Ó O dono tá Reclamando de alguns Barulhinhos aí Na dianteira Né Algumas coisinhas Meio chatas Então a gente vai Subir ele E vamos ver Bem certinho Tudo que precisa Tranquilo Vamos ver tudo Que se faz necessário Bom Vamos lá Vamos subir ele Mostrar pra vocês Bom Aqui no Peugeotinho Não era de se esperar Por menos né Amorcedor dianteiro Principalmente do lado esquerdo Vazando Aí nós temos aqui As buchas Da balança Já estouradas Né Tem bieleta Desse lado aqui Que tá com o corpo rasgado As buchas De barra estabilizadora Aí já um Um tanto quanto Secas Vamos dizer assim Né E um Pequeno princípio De folga Nos pivôs Aqui dos terminais De direção Tá Aí a partir do momento Que a gente desmonta O terminal A gente consegue ter certeza Quanto ao braço Aqui também Mas ao que dá a entender É o original Então já convém Aí fazer até A própria troca Da peça Né Agora a gente tem que avaliar A bucha do suporte Ali Vamos olhar ele Com a lanterna Ou até tirar o projetor Do cá E ter fora Já na verdade Que a gente tem Um campo de visão melhor Ó a nossa bucha ali Bem íntegra Né Mexe aí pra nós Zaniel Por favor Olha aí Só que não Né Beleza Já temos então Todo o diagnóstico Vamos passar aí Pro dono do carro Vamos ver o que ele autoriza Aqui o dono nos autorizou A fazer toda a manutenção Tá Então o que a gente vai fazer Aqui a gente vai descer Nosso agregado Aqui né O subchassi completo Tá Aí Com ele embaixo A gente consegue trocar As balanças com tranquilidade Bucha de baixa estabilizadora Enfim Que as bieletas Já estão soltas Já Então já vai sair também Aí depois Troca os amortecedores Terminais Tudo demais aí Que se faça necessário Olha que barbada aí Grisado Agora fica muito mais fácil Pra trocar as balanças A bucha aqui Da barra estabilizadora Desmontar o suporte aqui Pra trocar a bucha Né Dá muito mais espaço Tá Tem um pequeno vazamentinho De óleo aqui Na transmissão Tá O que dá a entender É da vedação dela Se a transmissão foi aberta Já Denuncia pelo silicone Aqui Aí tem um pequeno vazamentinho Não tem nada a ver Com retentores Retentores estão secos Mas aqui Tem uma gotinha ali Já está legal E o nosso chá rio Então aqui Que a gente diz O Thiago Rocha Lá do canal Thiago Rocha Alto Lá em Portugal O agregado Chama chá rio Né Tá fora A buchinha Do trambulador dele aqui Já está bem Estourada Só que ao que se vê Não troca só ela Né Acredito Deve trocar a pecinha inteira Aqui Não estou vendo Uma outra forma De colocar ela Porque ela é inteirista Aqui para trás Mas está de boa A gente vai começar A desmontar aqui Também o nosso Semi-eixo Do lado direito Poder arrancar ele fora Tirar o suporte E trocar a bucha na prensa E aí Daniel Beleza? Opa Beleza E aí Tirar o chá rio é mais fácil? Muito mais Olha lá Agulizado Sem fazer força Daniel consegue tirar As bandejas fora Agora que a gente bate Um ar comprimido Só Ele não está sujo de óleo Não está nada Bate um ar comprimido Limpa tudo direitinho Os parafusos aqui da barra Também já estão soltos Depois a gente já troca As buchinhas Pronto Avalia como está Essa aqui Essa aqui Normalmente não estraga E aí Então depois a gente pode Montar de volta Aqui as balanças novas Tudo ok Aqui também fica um acesso Muito mais fácil Para tirar o suporte Do motor agora E outra Para tirar esse suporte Aqui a gente tem que tirar O semi-eixo Para tirar o semi-eixo Tem que tirar o óleo da caixa Todos os peijões Que a gente tirou até agora Sempre saem um litro e meio De dentro Esse aqui deu exatamente Dois litros Será que o vazamento de óleo Não está se dando Por uma litragem a mais? Será que esse óleo aqui De fato é o óleo correto Para ele? A gente vai ter que averiguar isso aí A gente vai acessar O nosso doutoria então lá Vamos abrir o nosso doutoria E vamos ver o que ele O que ele nos diz a respeito Se no doutoria porventura Não tiver informação A gente pode solicitar via chat Ou Manda um zap aí Para o Anderson Da mecânica do Beto Que não tem erro Essa ferramenta da Raven aqui Esse tipo de De pinça aqui Quase um alicate né De código 133197 Solta com extrema facilidade O nosso terminal de direção aqui Da manga de Efe Tá? Vou pedir para o Daniel Mostrar para vocês aqui Deixa eu vir para cá Um sextavado 24 Tá em cima da bancada aí Bem na pontinha aqui E ela então Vai fazer o serviço Para nós aqui Aqui eu vou segurar ela Só para que ela não cai Olha aí Solta Nosso Pracinho axial Já está Mais para lado Que para cá E o pivôzinho aqui O pivôzinho até não está dos piores Mas o canal já vai botar um Um conjunto novo aí Que acaba o problema A balança do lado direito Lá já está no lugar Tá? Aqui a gente observa Que as buchas rasgam né Pena cimento aqui Quando ela está fofa Sobre pressão É de quem enxerga A trinca da borracha E o pivôzinho aqui então Olha aí ó Numa peça nova Para vocês terem ideia Jamais a gente conseguiria fazer isso Olha aqui ó Nem fazendo força Ele se mexe ó Nada O Daniel está terminando De limpar os parafusos lá Para a gente botar né Uma travinha química junto Já fica show Tem lados diferentes Lógico né Lado direito Lado esquerdo E boa Vamos pegar o outro lado também Bom de volta aqui A oficina Eu tive que sair Para procurar as buchas Aqui da barra estabilizadora Que era de uma medida diferente 18 milímetros Então a gente acabou encontrando Aqui nós vamos manter Essa peça aqui mesmo Vamos lubrificar ela Bem aqui Essa borrachinha só Porque a pecinha De reposição Parece muito inferior a essa E não tem esse revestimento Aqui ó Então Revestimento por não revestimento É só tirar esse aqui fora Né Então deixa assim E aqui nesse meio tempo O Daniel Removeu a bucha velha E já prensou a bucha Axis nova Bem prensadinho Perfeito Na sequência Então a gente está jogando Um semi-eixo novo aqui dentro De novo aqui para dentro Amortecedor aqui removido Tá E olha aqui ó Completamente sem ação Tá O amortecedor não sobe nada Nada, nada Isso que esse aqui Que não está vazando É o do lado direito do carro O lado esquerdo Ainda por cima está vazando Né Então Para acabar o problema ali ó Tá entrando Um parzinho de KYB Vai ficar show de bola Tá Ó Amortecedor totalmente sem ação Onde a gente bota ele Ele fica E já não sobe Não Quase nada O Daniel está lavando a mola Lá no tanque A gente vai revestir ela também Né A mola já estava dando atrito Na parte de cima aqui Né O Daniel também já lavou a peça aqui Já Mas ela estava atritando Com essa peça de cima Ali ó Com certeza um dos barulhos aí Que o dono espetava Perfeito Amortecedor Kayaba Novo Kit de batente e coifa novo Coxinha enrolamento novo Mola lavada Revestida Tanto em cima Quanto embaixo Né Já está show de bola Agora lógico É só ajustar aqui a posição Do nosso coxinha Dá para girar ele Perfeito Dá para montar de volta no carro Ó o amortecedor Que está vazando aqui Tá agora então Nosso alho esquerdo Tá Também Totalmente sem ação Só que esse ainda é pior Né Olha aí Tá feito Isso aí vai ser descartado Vai entrar um kitzinho novo Top também no alho esquerdo Beleza Tá aí Tá aí O direito Já está montado Tá aí ele É o KYBXLG Show de bola Tá uma dica bacana Trava química em tudo que é parafusinho Tá Todos os parafusinhos de suspensão Sem exceção Bota um pinguinho de trava Não tem incomodação Vamos preparar o encolhedor ali Para o outro amortecedor Prontinho Com amortecedores novos Bora então Do nosso agregado Voltar para o lugar dele Tá aí na sequência A gente vai trocar os bracinhos aqui Né Ele só fica no lugar Para o da coifa E pronto Vamos lá Vamos descer ele Né Aqui infelizmente Não tem como mostrar em vídeo Só se tivesse mais uma terceira pessoa Mas tá beleza Isso aí entra fácil para o lugar Entrando aqui com as novas barras axiais E olha só essa aqui Como ela é firme na verdade A gente tem que fazer força Para tirar ela de posição Tá Tudo que vocês estão vendo aqui Com exceção dos amortecedores É na cata E axios Tá Tudo que a gente tem de melhor Aí no mercado Aqui o Daniel Tá torqueando Com a ferramenta especial da Raven Né Dá o torque específico Aí na caixa de direção Ó Dei o estalo Tá torqueado Pode montar a coifa de volta Já vai ficar 100% Ó Aqui por baixo Já tudo remontado Ó Escapamento A gente tira ele inteiro Na verdade Para poder tirar aqui o agregado Buchas novas Biretas novas Terminais de direção Barras axiais Né Já tudo apertado Os amortecedores As balanças A bucha Do motor O suporte do motor Aqui a gente lavou Até para poder monitorar Né Se porventura Está vazando Ou era coisa antiga Falta repor o óleo Da transmissão Lá em cima Né Tá tudo show São amortecedores Tudo como tem que ser Perfeito Protetor do cárter Fazer para ele de volta Montar as rodas Antes a gente tem que apertar ainda O torque correto Dessa porca aqui E deu Ele vai estar pronto Então para fazer um testinho De rodagem Bom O peijosito aqui Está todo montado Já está em solo firme Pneus calibrados Né Depois com ele em solo firme Aí dá para apertar bem Os parafusos que fixam aqui O coxinho dos amortecedores Né Tudo No gabarito Bora então A gente sair para testar Pois bem O peijosito aqui Voltou do teste de rodagem E vou dizer para vocês Que carrinho ficou top Suspensão dianteira dele Não tem Nada de ruído Mas assim ó Absolutamente Nada E lógico Não era para menos Né Tudo feito aí Com o maior amor e carinho Utilizando As melhores peças E as ferramentas corretas Para o serviço Né Não tem como ficar diferente O dono pediu para a gente ver Quanto ao fluido De direção hidráulica Dele aqui também E a gente observa ali Não é um fluido Que está ruim Tá Não está nada ruim Na verdade Então a gente vai passar para ele Vamos ver se ele Mesmo assim Deseja fazer a substituição É E troca Enfim Bota um condicionador Junto ali dentro E já fica show de bola Quanto Ao serviço todo prestado De fato ficou muito bom Né Modéstia à parte Falando Precisa agora Lógico Ir para um centro de geometria Ele tem que ser alinhado Né Enfim Tem que corrigir agora A geometria do carro A gente tenta deixar o mais próximo possível Né Mas Agora tem que dar aquele ajuste fino Então Para ficar bacana Amortecedores e kits dianteiros Bieletas Buchas de barra estabilizadora Balanças novas Terminais de direção Barras axiais Bucha de suporte do motor Se eu não esqueci de mais nada Né Foi Quase tudo isso Beleza Foi tudo isso Na verdade Bom Nossa oficina mecânica de hoje Vai encerrando por aqui Tá Antes Quero avisar vocês Que na descrição desse vídeo Tem um e-mail E todos vocês interessados Aí DiegoRG Ferraz Arroba Hotmail.com Todos os interessados Aí a trazer o carro Aqui na oficina de Diego Velocímetros Pode mandar um e-mail Para este endereço Especificando certinho Qual é o teu carro O que tu gostaria de fazer nele Né E a gente então Monta um pré-orçamento Vamos dizer assim Te passa E a gente bate as duas agendas Então E fica show de bola Teu carro estando aqui na oficina Vai receber o talento Que esse aqui recebeu Tranquilo Independente de onde for o serviço Que a gente atende A gente procura fazer Da melhor maneira possível Beleza Gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho Base pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Nossa fanpage Facebook.com.br DiegoVelocímetros Todos os pré-vídeos Saem primeiro lá Grande abraço E até o próximo vídeo Se for trocar O fluido de direção No próximo vocês acompanhem E até o próximo vídeo